Música Foi inaugurado na manhã desta quinta-feira a terceira unidade do meu campinho Apucarana. Essa unidade aqui no Parigô de Souza deve atender cerca de 12 mil pessoas com os bairros aqui da região. Música É uma obra maravilhosa, programa do governo estadual, do Ratinho Júnior, que tem essa visão de inclusão. E aqui no Catuaí, no Parigô de Souza, do lado do Catuaí, do lado do Eldorado, a gente tem essa obra incrível, com esses requintes todos de conforto, de iluminação, as telas, tudo organizado para que as crianças, a juventude, todo mundo usufruam muito. Aqui do ladinho da escola Francisco de Souza, que tem um diretor maravilhoso que é o Rafael, eu quero agradecer muito ao deputado Cobra, que nasceu em Apucarana e que coloca pela primeira vez aqui recursos para a nossa cidade. Agradecer ao deputado que atendeu a nossa cidade, agradecer em especial ao vereador Tiago, que fez esse contato com o deputado Cobra, agradecer aos nossos vereadores que estavam presentes, a Josuello, o Recife, o nosso pessoal de Secretaria de Obras, tanta coisa boa que está acontecendo na cidade de Apucarana. E essa é mais um sinal de que estamos no caminho certo. Eu tenho certeza que o Parigô, o Jardim de Catuaí e o Eldorado, toda essa região, fica muito melhor com essa obra bonita que foi entregue hoje. Gratidão de estar aqui hoje com a comunidade, com o prefeito Júnior, os vereadores, entregando a primeira obra, gente, através de uma emenda parlamentar minha para a cidade que eu nasci. Eu nasci em Apucarana, sou natural daqui, e eu não tive a oportunidade durante o período que estou deputado de encaminhar outros recursos para cá, porque não tinha uma ligação política muito forte. Mas o Tiago, que é o vereador, me pediu e hoje eu estou aqui e confesso que me emocionei bastante de poder ajudar o município que eu nasci, que me proporcionou oportunidade de estar hoje como deputado estadual e fazer parte um pouco dessa história aqui também, dessa comunidade, e ver esse lugar lindo, gente. Aqui uma floresta bonita, perto de um colégio, lugares que a gente não encontra em lugar nenhum do mundo. E a gente encontra aqui em Apucarana, no norte do Paraná. Então hoje é um dia de muita alegria. Agradecer a Deus primeiro, agradecer o governador Ratio Júnior, agradecer o prefeito Júnior por estar aqui hoje, nesse dia que para mim é um dia inesquecível. Deputado, poder proporcionar para as crianças esporte e lazer em uma época que isso está um pouco difícil de acontecer. É, eu sempre falo que hoje as nossas crianças, elas estão muito dentro do celular, né? E não é igual a nossa época que as crianças brincavam na rua, jogando futebol, correndo para lá e para cá. Então o meu campinho vem resgatar um pouco isso, né? Isso aqui, gente, é uma realidade que está hoje graças ao nosso governador, porque ele trouxe esse modelo lá da Alemanha. E para a gente jogar num campinho desse aqui, a gente tinha que pagar. E aqui no Paraná, não. A gente está espalhando isso aqui em todas as nossas cidades da região. Eu sou um dos recordistas em encaminhar emendas parlamentares para o meu campinho. É uma qualidade de vida que não tem explicação. E a criança que está jogando futebol aqui, ela não está na rua, né? Praticando algum crime, sendo aliciada, às vezes, por um traficante. Pelo contrário, aqui ela está desenvolvendo outras coisas boas. O senhor já se comprometeu em trazer mais o meu campinho para a Pucarana. É, quando a gente fez a assinatura da ordem de serviço dessa aqui, eu falei que ia encaminhar mais uma emenda parlamentar. E já avisei meu gabinete, né? Para a gente encaminhar. E ainda esse ano, eu acredito que o recurso venha para que o prefeito possa escolher o local. E a gente possa proporcionar essa alegria aqui em outra região da cidade.